E a noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortina de seda No seu corpo Menina veleno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você Eu torno os verdes no espelho Até a noite Até a noite Me tira veneno Você tem um jeito Ser é o que ser E toda noite no meu quarto Me torpecer E ae so prende o que você E ae so prende o pelo Tchau, tchau. Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu duro, solta você, solta você, solta você E a noite no meu quarto, ela vai sentir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso te amar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me encorpecer Me encorpecer Me encorpecer Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Amém.